Depois, aqui no museu, o senhor conheceu vários estudamentos. Ah, sim, depois, quer dizer, para mim, eu falei para o doutor Eduardo, eu não fiquei sabendo do museu, eu falei para o doutor Eduardo, um grande homem aqui do museu, eu liguei para ele e disse para ele que eu fiquei sabendo, que havia sido inaugurado no museu, que eu tinha interesse de vir visitar. E o doutor Eduardo ficou contente e tal, sim, nós estamos lá o sábado, tal hora, tal hora, pode ver, você será bem recebido. Mas eu vinha para ter vinha, claro, mas o meu maior objetivo, o meu maior foco era ver coisas desse tipo. Eu imaginava, a camisa, a pessoa, eu tinha jogado, eu imaginava que a camisa foi fazer uma coisa fantástica, de linda, né? O pano, a cor, achava que era uma coisa de outro mundo, né? E eu vinha ali com essa expectativa enorme, né, de ver coisas do Julinho, do Renato, do Neninho, do Pena, do Simão, e do Muca, né? Porque quando eu jogava lá no futebol de Barça, vamos dizer, me chamavam de Muca, porque eu jogava no gol, era um louca. E quando eu vinha aqui, realmente, eu tive a felicidade, tive as coisas do Julinho, tive um álbum de fotos aí, etc, tal, tal, mas um dia era pouco para ver tudo, né? Aí eu comecei a vir, a vir, a colaborar, eu conheci a Côr Vitão, ficamos grandes amigos, mas amigos mais do que irmãos, nós. E foi um prazer enorme de conhecer o Côr Vitão. E aí, passei ali, passei colaborando, me preocupado em limpar o museu, manter uma boa imagem do museu, para um tempo de limpeza, de visual, eu limpar as taças, passava um calozinho nas taças, tal, né? E toda, os facões aqui das botrinas, tal, daqui, sempre fazendo isso. E na expectativa de que mais para frente outras pessoas viriam para dar continuidade ao nosso trabalho. E depois, eu fiquei muito feliz, quando eu conheci aqui, presencialmente, o ídolos meu, o Julinho, o Renato, o Guilherme, que morou em vários álbuns das excursões, álbuns maravilhosos que estavam aí. Ele era um cara, ele estava já batendo, ele tinha uma certa vaidade pelas fotos, né? Você vê nas fotos, naquele tempo se usava muito térmico, ele tinha aquela coisa com o louco, paletó, e ele tirou muitas fotos quando ele viajou para o lugar. E no cais muito bonitos, praças, monumentos, no mês, horas de embarque, eu vim aí, bacana, vim aí nos álbuns, né? Eu vim a conhecer o Ceci, tinha um acento, meu Deus do céu, um grande ídolo, né? E Hermínio, poxa, esse é o Hermínio, que uma vez eu acho que marcou um gol, depois depois marcou o gol, afagou, que eu via pelo rádio, né? E isso foi um motivo de muita felicidade. Mas aí eu pensei, como é a vida, rapaz? Jamais me passaria pela cabeça, né? De um dia a dia estar de frente, assim, com o juinho. Tinha muito juinho, né? Eu já achei uma insistência letra, de Almas Santos. E pessoas, além de jogadores, fantásticos como foram, pessoas maravilhosas. Eu, para a verdade, não tenho condições, mas se eu pudesse, cara, na minha cabeça, eu escreveria um livro, Os Anos Imagníficos. Luta, Nene, Norélia Santos, Brandazinho, Ceci, Julinho, Renato, Leninho, tem esse nome. Eu fico vendo esse livro, Os Anos Imagníficos, da Cátara, porque eles foram magníficos. Não para mim, não, para muita gente. E não podemos esquecer dele. Eu me esqueço, porque essa alegria que eles me deram, além de outros jogadores, também, que vieram depois. Então, já está meçando aí, Enéas. Não só Enéas, como outros aí, aquele time que foi visto para o Brasileiro, para o Macar, mas esse livro, realmente, eu não tenho competência, eu não tenho validade, eu não tenho condições, mas, sim, eu sou do meu. Os Anos Imagníficos, eu achava os magníficos. Um abraço, Marão.